Bom dia galera, estamos no atacadão, melancia de 30 quilos, melancia de 30 quilos aqui no atacadão das frutas, melancia de 30 quilos E aí, 3 abacaxi por 10, 3 abacaxi por 10, tamo junto e misturado Chegou desse cheiro verde, cheiro verde no mesmo preço, 3 por 2 Pronto, obrigado, obrigado, alô pra serrinha, alô pra serrinha Pronto, brigadão Pronto, alô pra serrinha aí, grande treinador, tamo junto e misturado Arrocha Ivanildão Lotado, lotado o atacadão, bota quente Ivanildo É, show papai, tamo junto e misturado aqui com o Ivanildão Diretamente do, e pro mazagão com o atacadão das frutas É, show, tamo junto e misturado aqui ó, lotado, casa cheia aqui, casa cheia no atacadão das frutas É, show papai, tamo junto e misturado, fui Lá no final ó, lá no final ó